Ora, cá estamos no final de setembro, finalzinho mesmo, mas para o crochê, já as agulhas andam a trabalhar para o Natal há muito tempo. Olá, cá estou eu, Isabel, de Maria Coração Atelier, com alguns dos meus trabalhos referentes ao Natal, peças natalícias dos dois últimos anos. Todas elas são muito simples, o Natal não pede trabalhos muito complicados a nível de crochê, porque já bastam as cores e alguns temas, estrelas, velas, sinos, por isso são quase todos, estão de reparar que são abertos e fechados. Algumas aranhitas fazem parte, mas são sempre muito simples. Aqui está este um bocadinho mais elaborado, a nível de desenho, mas sempre a simplicidade. Uma toalha, são alguns esquemas que dão para o resto do ano. Este é um caso muito simples também, que ficou muito vistoso. Este também, uma das minhas cerejas e uma toalha. Boas inspirações!